Quando eu tive a ideia de criar esse canal e poder passar algumas visões pra rapaziada sobre produção musical, sobre Ableton Live, né, sobre música, enfim, né. Nossa, mas foi uma missão, véi, mas foi uma missão, tão missão, pra conseguir entender, pra conseguir achar, como que, nossa, véi, como é que eu vou gravar a tela do meu Ableton, como é que eu não vou ter tanto atraso, como é que eu não vou ter tanta latência aqui pra poder dar uns exemplos aqui, enfim. Nossa, ainda bem que vocês não vão mais precisar passar por isso, porque eu trouxe aqui a solução, vamos nessa. E aí, produtores, beatmakers, amantes da música, como é que vocês estão, rapaziada? Eu sou o Oluas, e é muito da hora de estar aqui pra gente poder falar sobre Ableton Live, música, produção musical, uma dica super útil, uma trick super válida e alguma coisa aí que vai te ajudar aí a melhorar seu workflow e a sua produção musical. Demorou? Vamos nessa. E hoje a gente vai falar aqui, véi, como é que você vai gravar, véi, a tela do seu Ableton. Às vezes você quer também fazer um tutorial, às vezes você quer registrar uma ideia, às vezes você quer gravar ali uma sessão sua, um workflow, enfim. Ou você quer também aí proliferar seu conhecimento e também poder contribuir com a nossa comunidade produtiva brasileira aí, mundial, tá certo? Mas não tá ligado de como é que vai fazer isso, como é que começa, por onde que começa, como é que faz. Mano, vamos lá, eu vou te dar esse help aí pra poder gravar sua tela no Ableton Live com o áudio, inclusive, né? É válido dizer isso. Então, vamos nessa. Mas antes, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Mas antes, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se você não fizer parte do portal Segura Onda, hum, pô, se inscreve aí no canal, rapidão, vai ser maneiro. Assim a gente consegue também levar essa informação pra mais pessoas, mais produtores. Deixa um like gigantesco aí, que assim a gente também consegue expandir, a gente consegue mostrar que o nosso conteúdo tá sendo relevante e que tá sendo útil também. Deixa um comentário aí também, uma energia positiva aí, é mó maneiro e tal, eu sempre fico mó feliz de responder um por um e de transformar aí, todo mundo aí, irmãos mesmo, uma família, nós é um time, demorou? Vamos nessa. Quer saber como é que você vai gravar a tela do seu Ableton Live com áudio? Fica aí, segura a onda então, que eu vou te passar a visão. É isso aí, galera, sem mais delongas aí também, sem mais sofrimentos, né? Fui começar a fazer o canal aí, a gente começou em 2021, foi da hora aí, ó, satisfação e gratidão quem acompanha a gente até hoje aí. Pra quem tá chegando também, velho, seja sempre muito bem-vindo. A gente tem muita coisa aqui no canal, falando sobre Ableton Live, produção musical, enfim. Nada disso seria possível se a gente não tivesse como, né, gravar a nossa tela aqui, gravar a nossa ideia e, pô, executar, né? Falar, pô, é assim que, sei lá, que eu faço tal coisa, ou que tal produtor me passou essa visão ou que eu aprendi isso no decorrer da vida e da caminhada, enfim. É, e agora eu vou te passar essa visão de como que você pode também captar a sua tela, né, capturar a sua tela aí e, enfim, transmitir aí as suas ideias aí, porque isso às vezes pode ser útil pra galera que é gamer também, né, velho? É transmitir jogo, é transmitir várias paradas aí, ó, velho, programação, design, produção musical, né, que é o nosso caso aqui da nossa comunidade, mas que o princípio é o mesmo e vai funcionar aí pra rapaziada. Vamos lá, então. Então, começando pelo seguinte, eu tô com o Ableton aberto aqui, mas só porque o Ableton é lindo mesmo, né? Mas a gente não vai mexer tanto nele hoje, né? É o seguinte, primeiro você precisa fazer o download de dois programinhas essenciais. O primeiro é, no caso, o OBS Studio. O link vai estar aqui na descrição, tudo bem? Tudo que eu falar aqui eu vou deixar linkado aqui na descrição também, que você pode acessar aqui. Vai ser o último link da descrição, demorou? Tem mais uns links super úteis aí também. Dá uma moral pra cada um aí e vamos nessa. Vamos chegar aqui na nossa internet aqui, para o nosso navegador. A primeira coisa que a gente vai fazer o download, cara, é o nosso OBS Studio, né, Open Broadcaster Software da Streamlabs, que vai ser o responsável por capturar a nossa tela. Então, você selecione a sua plataforma, né, se você tá usando Mac, ou se você tá usando Windows, ou se você tá usando Linux, enfim. No meu caso, é o Windows. Então, tá, beleza, né? A gente já tem aqui a informação de que o OBS suporta, o Windows 10, o Windows 11. Atualmente, eu tô usando o Windows 11 aqui. Pá, beleza, véi. Você faz, baixa o instalador. Se você achar melhor, baixar por torrent e tal, enfim. Mas já pode baixar direto aqui mesmo, pá. Baixa o instalador, véi. Vai lá nos seus downloads. Instala normalmente, véi. Normalzinho. É basicamente aquele programa de Next, Next, tá ligado? Beleza, instalou. Nosso OBS está instalado. Então, agora a gente entra lá dentro dele. No caso do Ableton Live, pra gente poder capturar o nosso áudio junto com o programa também, de um formato que não tenha tanta latência assim, a gente tem duas formas. Mas a gente tem uma forma, vou voltar aqui dentro do Ableton Live rapidão. A gente tem um modelo que a gente pode captar o nosso áudio. Tá aqui, eu tenho um áudio. A gente pode captar o nosso áudio a partir do nosso ASIO, né? Que é o nosso caso, o nosso DirectX. Que, por exemplo, eu uso a M-Audio Fast Track. E ela tem o meu áudio. Só que esse ASIO dela também, ele funciona no formato do DirectX aqui, o Audio Wave, saca? Que é tipo isso aqui. O Line 1, 2 aqui do DX. Enfim, que ele também vai funcionar. Só que ele me acarreta em alguns delays, alguns atrasos, algumas coisas, como a gente pode perceber aqui. A gente tem uma latência um pouco grande, de 92.9 milissegundos. Não é tão interessante assim. Mas funciona e já é um formato pra você poder gravar a sua tela, a sua sessão. Como no caso aqui, a gente tá explicando algumas coisas, sei lá, às vezes a gente vai explicar um real time aqui de um plugin. Um autotune ao vivo ou gravando o MIDI. Não rola ter esse atraso, certo? Pra isso, então, é onde depois de um certo custo e um certo tempo, eu entendi que a gente pode usar aqui o FL Studio ASIO. Tem um vídeo aqui no canal recente falando sobre o FL Studio ASIO, que ele pode te salvar nisso aqui e mais um pouco. Você vem aqui e faz o download aqui novamente pra sua plataforma em questão. No meu caso, o Windows. Fiz um download. Na hora de instalar, eu seleciono lá o FL Studio ASIO, que é o driver que eu preciso. Não precisa instalar os demais componentes, né? O programa FL Studio, ele eventualmente é inevitável não ser instalado junto. Mas eu posso te dizer que você pode desinstalar o FL Studio. Tudo bem que o FL Studio ASIO, que no caso é o driver, ele vai continuar na sua máquina. Você só vai apagar o programa caso você não vá usar. Mas isso pode servir pra você também gravar a tela do seu FL Studio. Se você é o FL Studio Gang, né? Enfim, vamos nessa. Instalamos aqui, então, o FL Studio ASIO, que é o driver que vai possibilitar que a gente use esse driver de áudio ASIO. Ele é quase uma evolução do ASIO for All. A galera das antigas aí vai lembrar do ASIO for All aí. Eu acho que ele tá rolando ainda hoje, na verdade, né? Mas, não sei. Aparentemente, tá meio em desuso aí. Tá, vamos lá. FL Studio ASIO. A gente já vê que a nossa latência aqui já diminuiu bastante, né? Já tá aí de 63 milissegundos, né? A gente pode ir, eventualmente, melhorando isso aqui no nosso hardware setup também, pá, né? Isso aí a gente, quanto menor aqui, mais processamento ele vai demandar da sua máquina, mas também, em compensação, a gente vai ter aqui uma latência um pouco menor, né? A gente também vai diminuindo aqui e tal, mas isso tudo vai depender do seu processamento, tá? Mas, enfim, pra, véi, pra você captar a sua tela e pra você registrar a sua criação, o seu programa, o seu tutorial aqui, véi, isso aqui tá perfeito. Pode crer. E aí a gente vê aqui que também sai o nosso som. Ele também capta o nosso som. Sei lá, vamos colocar aqui, melody. Trap drums. Vamos baixar um trem barulhento aqui. E ao mesmo tempo que eu também tô gravando aqui a minha tela, né? E a gente ainda também tem um rolê, porque no caso eu tô usando aqui uma interface, né? De áudio, eu tô usando aí minha áudio fast track. E eu conectei esse microfone aqui, que é um Superlux. Conectei ele na minha entrada 1, né? Posso até ver aqui que é na minha entrada 1 que tá chegando o meu sinal. E aí também posso já, né, fazer aqui as minhas considerações. Eu abri aqui o canal. Se eu tivesse colocado pra gravar aqui, por exemplo... Vamos lá. Eu estaria gravando sem tanta latência. Tá vendo? A gente vê que então já é um resultado um pouco mais satisfatório. Um tanto mais satisfatório, na verdade. Isso serviria se eu também estivesse tocando, se eu estivesse gravando alguma coisa. E tá aí meu áudio gravado. Eu estaria gravando sem tanta latência. Tá vendo? A gente vê que então já é um resultado um pouco mais satisfatório. Enfim, aí a sua criatividade que demanda o resto aí. Demorou? Rapaziada, basicamente é isso. Não é uma coisa que se dá muita volta, né? No máximo, depois a gente só vem no nosso programa aqui no OBS e configura. Agora eu joguei ele aqui, né? Só pra mostrar aqui também o backstage, né? Da minha parada aqui. Que engraçado, que legal. E aí eu só criei aqui uma tela do Ableton, véi. Ativei a minha webcam. Que no caso aqui tá registrando. Então aqui a minha visualização pra poder ter uma comunicação maneira com vocês. Eu posso aqui também, né? Fechar a minha webcam, se precisar, abrir novamente. Enfim. Eu tenho a tela aqui do meu desktop também. Se eu precisar colocar uma cena, uma contagem regressiva, né? A gente pode fazer isso tudo aqui, né? Pé, véi. Mapeando aqui. Ableton Live. Tá aqui a tela do meu computador. E aí como a tela do meu computador geralmente é o Ableton Live. A gente mete em um tutorial bem maneiro. Demorou, rapaziada? Mas é isso. Um grande abraço aí. Espero que tenha sido uma dica super útil aí. Fechou? Os links pros downloads estão aqui na descrição. Um grande abraço, então. Fica com Deus geral aí. A gente se vê, então, até a próxima aventura. Fechou? Fui. 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 Fui.